Fala, tubarões! Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Alexandre Bianchi, eu sou autor do primeiro livro para criptotraders do Brasil, o Manual do Cripto Investidor, já está disponível na Amazon, na Livraria Travessa, no Barra Shopping de Janeiro, na Livraria Martins Fontes e Leitura em São Paulo, então adquira logo a sua cópia por um precinho, cara, bem baixinho, você consegue entender o mindset e como é que funciona o criptomercado para você iniciar esse ano com o pé direito. Galera, esse vídeo eu vou falar sobre os quatro principais motivos que fizeram o Bitcoin explodir, tá? Então vamos lá, antes disso me sigam no meu Instagram, Alexandre Bianchi Oficial, tomem cuidado com os fakes, o fake vai e troca o i por um l, enfim, vamos para o vídeo aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Galera, o primeiro motivo foi que ele se recuperou, se recuperou pós-food da FTX. Então o mercado estava muito barato, mais barato do que ele deveria valer. Então foi uma recuperação pós-food da FTX. Então essa movimentação de alta foi um reajuste, foi o mercado se precificando novamente, pós esse derretimento enorme da FTX, esse rombo de bilhões de dólares, tá? Segundo motivo foi a taxa de juros americana, né? Taxa de juros americano, o FED, o que ele fez? Ele já falou que vai continuar aumentando, só que de uma forma menos drástica. Ele vai aumentar de uma forma mais desacelerada em relação ao que foi ano passado. E isso já é muito bom. Terceiro motivo, halving. Faltam menos de 13 meses para o halving. Vocês podem ver aqui através desse gráfico, que sempre quando tem essa linha vertical, é o halving, eu coloquei aqui a data do halving. E quando tem um halving, um bitcoin, ele já está em uma crescente, já está em tendência de alta aqui, ó. Foi assim em 2012, 2016, 2020. Vai ser assim em 2024? Não necessariamente, mas aconteceu nas últimas três vezes. E isso foi muito interessante, muito interessante mesmo, meus queridos. Então, terceiro motivo, halving. E o quarto motivo, rompimento. Rompimento de resistências. Então, quando busca uma resistência e há o rompimento, o ativo, ele tende a decolar para a próxima. Aconteceu aqui, no rompimento da resistência de 18.444. Aqui na resistência de 20.361. E aqui na resistência de 21.797. Então, quando há o rompimento de uma região de price action, de resistência, ele tende a buscar a próxima. E é isso que está acontecendo aqui. Então, esses foram os quatro principais motivos dessa alta de janeiro. Show de bola. E agora o bitcoin entra em uma região super perigosa. Uma região de LTB, na qual ele está tocando aqui pela terceira vez. Aqui foi a origem. Aqui foi a origem. Aqui está tocando pela segunda vez, após a origem. Aqui, ó. E é uma região de extrema pressão de vendas. Eu digo que é uma região muito forte de confluência. Porque, olha só. Olha aqui. É uma LTB no mensal, semanal. Logo em cima está uma resistência. Logo aqui em cima está a média móvel de 50 e de 200 períodos. No gráfico semanal. Então, de fato, é uma região muito forte de pressão de vendas. Eu não iria ficar surpreso se o bitcoin, nessa altura, agora, ele começasse uma correção. Para pelo menos buscar 38% de FIBO. Que é uma região em 20 mil e 400. Então, o que ele iria fazer aqui? Onda 1, onda 2, para depois começar a subir. Ele já está muito esticado. Olha como é que está no semanal. RS em 95. Vamos ver aqui no mensal. Mensal está assim, ó. Montanha Rússia do Busch Garden. O parque de Tampa. Lá na Flórida. Está esticado demais isso aqui, gente. Precisa corrigir. Precisa corrigir. E por mais que ele consiga romper aqui. Ah, rompeu. Logo em cima já tem a confluência que eu falei da resistência. De 24 mil. E das médias móveis. Então, está uma região agora de tudo ou nada. Que ele precisa estar ultrapassando. Então, o bitcoin está extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Mas, ao mesmo tempo também, é uma região decisória. Porque ele está na última LTB que vai fazer, se ele romper, ele sair desse ciclo de longo prazo de baixa. Então, vai ser muito importante. A melhor coisa que pode acontecer é ele começar a lateralizar acima de 24.300. Isso vai ser game changer total. Ao mesmo tempo, a S&P 500 está testando novamente o topo do canal de baixa no semanal. O que pode estar acontecendo aqui é essa movimentação. Que eu vou fazer aqui agora. Onda 1, onda 2. Ele está ameaçando aqui fazer uma onda 3, né? Então, olha só. Onda 1. Onda 2. Onda 3. Vamos ver aonde que pode ir o S&P 500 aqui, ó. Onda 1. Onda 2. Onda 3 aqui, ó. Onda 3 aqui. Onda 4. Só que será que vai ter força para esse movimento tudo? Não sei, meu cara. Está rolando uma guerra entre a Ucrânia, a Rússia. O Putin já falou lá que é só questão de tempo para ganhar. Então, eles estão projetando uma guerra de anos e os Estados Unidos estão tendo que imprimir dinheiro a rodo para sustentar essa guerra. Então, cara, os juros estão aumentando ainda. A inflação de uma forma um pouco menor. Foi a projeção do Fed aumentar de uma forma desacelerada, mas está aumentando ainda. Então, é uma grande incógnita de fato a gente ter um bull market assim. Só que ao mesmo tempo, na covideira, começou a decolar, né? Então, em tempos de crise, pode acontecer sim altas, tá? Então, vamos ficar atentos nisso aí, tubarões. Beleza? Enquanto isso, existem algumas oportunidades aqui acontecendo. Gala dentro de um triângulozão ascendente aqui, ó. Existem moedas que estão dando boas oportunidades, ó. Chilis, Link, FTM, Ape. Só também cuidado, porque uma correção nessa altura agora do campeonato é bem natural. E tem que ficar atento, não pode ficar sem stop, não. Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, esmague o botãozinho do like, compartilha, deixe seu comentário aqui. E é isso! E bora pra cima do mercado. Valeu! Se você ficou até aqui, é porque você confia no meu trabalho, tubarão. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se você se identifica com algum desses problemas. Você só perde dinheiro no mercado de criptomoedas. Nessa queda das criptos, você não sabe o que fazer. Você fica empatado ou tá quase quebrando a sua conta. Você não tem tempo livre pra ganhar dinheiro com cripto. Você não quer ficar acompanhando o gráfico, trading view, esses gráficos pesados. Muito menos ficar acompanhando notícias macroeconômicas. Se você apresenta um desses problemas, eu tenho um bom recado pra você. Na nossa sala de sinais Cripto Expert, você ganha dinheiro simplesmente com seu celular, sem precisar ficar acompanhando notícias. Então, se você não tem tempo, a sala de sinais é pra você. Tudo o que você precisa fazer é se matricular pelo link abaixo na nossa sala de sinais, baixar o app do Telegram e ficar ali, seguindo as nossas calls, que possuem mais de 83% de assertividade. O seu risco é zero. Você tem sete de garantia. Então, faz o seguinte. Clique embaixo e efetue agora a sua matrícula. Vai ser uma honra estar te recebendo aqui dentro da sala de sinais. Clique embaixo e efetue agora a sua matrícula.